Vamos decorar a garrafa de forma rápida e fácil? Então, bora para o passo a passo. Eu vou utilizar essa garrafa de vinho, que já está limpa e seca, e papel toalha. Rasguei em pedaços menores, para facilitar a aplicação. E, utilizando a cola branca da Tecbond, é só espalhar bem em toda a garrafa. E ir colando os pedaços de papel aos poucos, um por um. E ir colocando cola por cima também. E aí, no passo seguinte, a garrafa já está totalmente seca. Fiz o revestimento do fundo da garrafa também, para que o acabamento fique excelente. E agora, eu vou utilizar a tinta spray, cor preta, da Tecbond. Agitar bem na vertical e na horizontal, e fazer jatos curtos. Com apenas uma de mão, já fica com um acabamento excelente. A cobertura é maravilhosa. Eu super indico esse produto. E aí, o acabamento da garrafa com a tinta ficou dessa forma. Agora, no passo seguinte, eu vou utilizar o EVA vermelho. E vou cortar triângulos. É muito fácil cortar os triângulos. Separa aí vários pedacinhos de EVA. E usando a cola de silicone da Tecbond, eu vou aplicar em cada triângulo. E grudar na garrafa. Esse passo aí, é muito fácil. E fica com um acabamento maravilhoso. Olha que lindo! Já fiz o revestimento em toda a garrafa. E agora, usando a tinta spray, cor rosa. É um rosa bem clarinho. E ele tem um glitter, um brilho, que fica maravilhoso. Observa o EVA que lindo que ficou com esse brilho dessa tinta. Lindo, né? E agora, no passo seguinte, eu vou utilizar a cola T6000 pra grudar a meia pérola em cada triângulo. Fazendo um acabamento diferenciado. Um detalhe em cada pecinha. Essa garrafa pode ser usada em decoração, de aniversário, casamento. Pra você vender e ganhar um dinheirinho extra. Agora, eu vou colocar flores na garrafa. Pra ficar mais charmosa ainda. Você pode usar flores naturais, flores de papel. E olha que lindo que ficou esse resultado. É lógico que as colas da Tecbond contribuíram para que ficasse maravilhoso. Porque são produtos excelentes que permitem que o acabamento fique à altura de grandes trabalhos. Olha que maravilhoso. Deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí